Eu apostei que Deadpool 2 teria uma bilheteria arrebatadora para competir com Guerra Infinita, mas pelo visto eu errei e errei feio. Deadpool 2 é legal, dá para dar boas risadas, eu me diverti, mas eu não vejo o povo reagindo a essa continuação como reagiu ao original. Eu esperava mais. Não se esqueça de entrar no Amino para comentar sobre o filme Deadpool 2. O Amino é um espaço cheio de comunidades para discutir sobre tudo que você gosta, sobre filmes de super-heróis, sobre quadrinhos, sobre tudo isso. Baixe o aplicativo, é grátis, entra lá, se cadastra e procura pelas suas comunidades preferidas. Se vamos falar sobre Deadpool, a Amino tem a comunidade Marvel Comics em português. Olha a quantidade de gente que está online nele. Procure pelos chats públicos ativos, tem vários, navegue pelos recentes, tem um monte de quizzes para testar seus conhecimentos sobre super-heróis e filmes da Marvel. Eu acabei de criar um quiz lá perguntando qual o melhor anti-herói da Marvel e por que é o Deadpool. Deadpool? Entra lá, responde e eu vou mandar um salve para as melhores respostas em um dos meus próximos vídeos. Se você ainda não tem Amino é só clicar no link que está na descrição do vídeo, baixar, entrar e aproveitar a comunidade. Ah, e tem a comunidade oficial do Nerd Rabugento no Amino, entra nela também. Nenhuma rede social oferece a experiência do Amino. Se você não está lá dentro, você está perdendo. Te espero lá. Depois de sobreviver a um ataque bovino quase fatal, um chefe de lanchonete desfigurado, Wade Wilson, se esforça para realizar o sonho de se tornar o maior bartender de Mayberry, uma cidadezinha fictícia de uma série de TV americana, enquanto aprende a lidar com seu senso de paladar perdido. Buscando recuperar seu gosto pela vida, bem como um capacitor de fluxo, Wade precisa lutar contra ninjas, yakuza e uma matilha de cães sexualmente agressivos enquanto viaja pelo mundo para descobrir a importância de família, amizade e sabor. Uma busca pela aventura e pelo cobiçado título de melhor amante do mundo. Sim, essa é a sinopse oficial da Fox. Mas a sinopse verdadeira é. Wade Wilson, também conhecido como Deadpool, trabalha como um assassino de aluguel pelo mundo e pensa em formar uma família com sua amada Vanessa. O problema é que surge Cable, um viajante do futuro decidido a matar Russell, um adolescente mutante rebelde e problemático que no futuro vai se tornar um vilão sem piedade. Deadpool procura ajuda e monta uma equipe, com destaque para a bela e carismática Domino, cujo super poder é ter muita sorte. Será que Deadpool vai salvar o garoto? O dia? O futuro? E ainda assim continuar a quebrar a quarta parede? Depois de soltarem um teste de CGI de Deadpool na internet e verem a reação positiva do público, é que a Fox deu luz verde para o Ryan Reynolds tocar o seu projeto de um filme de super-heróis para um público mais adulto. O resultado foi tão bom que Deadpool se tornou o filme de super-herói mais lucrativo de todos os tempos, custou pouco e rendeu bastante, e provou que existe um mercado de filmes de super-heróis que vai além dos adolescentes. O lançamento e consequente sucesso de Logan terminou por provar que a jogada do Deadpool tinha um alvo certo. Deadpool 2 se tornou um dos grandes lançamentos do ano no gênero, mas será que essa continuação consegue sobreviver ao hype? Bem, resumindo, consegue. Se você é fã do original vai gostar da continuação porque o Deadpool não vai muito além do original. Confesso que eu não me preocupava muito com essa sequência, pois eu estava apostando no controle criativo do Ryan Reynolds, eu jamais apostaria que Deadpool 2 se perderia como o Guardiões da Galáxia 2 se perdeu. Deadpool 2 tem um conceito bem parecido com o do original, que seguiu um caminho bem diferente do padrão dos filmes de super-heróis como a gente conhecia. Mais leve, mais solto, menos fresco, sem enrolação, a fórmula do primeiro Deadpool entregava um filme honesto, criativo, cínico e divertido. O personagem soava como uma mistura de Patolino com o Coyote do Papaleguas. Acontece que a novidade meio que passou e a fórmula parece estar diferente. O Deadpool cresceu de um filme para o outro e apesar de arriscar e transgredir ele deixou a impressão de que entrou na adolescência. E sabe como é, né? Adolescente é uma merda. Agora a história tem mais drama, mais sofrimento pessoal e o personagem se preocupa com os outros, com a vida, com o futuro e sofre com suas perdas. Claro que Deadpool continua engraçado, anárquico e seu maior superpoder é o da imprevisibilidade. A gente nunca sabe o que ele vai fazer na cena seguinte. Ryan Reynolds continua como a alma do filme, seu Deadpool é charmoso, incansável e jamais existiria sem o carisma do ator. O Josh Brolin é carismático o suficiente para duelar com Reynolds e Julian Dennison, o gordinho mutante, é uma surpresa que consegue duelar no mesmo nível de interpretação, humor e entrega de Reynolds. A Domino de Zazie Betts é incrível e carismática pois tem a sorte ao seu lado. O público sabe disso e ainda assim torce para ver como ela vai se livrar do próximo perigo. E o diretor, David Leitch, já provou que é um mestre em cenas de ação e acrescenta uma grandeza que o primeiro filme não tinha, até por limitações orçamentárias. Leitch, que era diretor de dublês, tende a fazer sequências de ação com mais intensidade para deixar claro para o público as coreografias malucas que os personagens fazem. Os momentos mais emocionantes surgem quando a câmera e a edição permitem que o público curta a criatividade das cenas de ação pensadas nos mínimos detalhes. A visão de ação do Leitch é orgânica e a gente nem para para pensar na quantidade de efeitos digitais que tem em cada cena. Deadpool 2 prioriza a comédia, mas ele não deixa a ação para trás nem um pouco e essa é uma entrega extremamente satisfatória. O maior problema está na sensação do mais do mesmo. Apesar desse monte de novidades e entregas legais, a história não empolga. O objetivo do filme é salvar Russell, que apesar de ser bem interpretado por Julian Dennison, tem um arco completamente desinteressante. Eu não sei vocês, mas eu meio que estava andando em c****** porque ia acontecer com o moleque. No fundo Russell é um personagem desnecessário na trama. E uma escolha ruim dos roteiristas. Não seria muito mais legal se em vez de criar um novo personagem o Cable voltasse do futuro para matar a nega Sonic e Teenager Warhead? O público trabalharia já com a empatia investida no personagem no filme anterior, sem perder tempo com um personagem aleatório e sem background. A gente não se interessa por ele. Além disso, a Brianna Hildebrandt é uma boa atriz, carismática e infelizmente subutilizada nesse filme. O gordinho, apesar de tudo, é bom. Quando eu vi o ator Julian Dennison fiquei pensando de onde eu já tinha visto ele e lembrei que foi no filme A Incrível Aventura de Ricky Baker, uma comédia neozelandesa dirigida por Taka Waititi, o diretor de Thor Ragnarok, que eu indico para quem tiver curiosidade para procurar. O moleque cresceu, para cima e para os lados, e como ator. O momento em que os caras formam o X-Force e a sua primeira missão me fez dar boas risadas. E o grande vilão do filme é grande mesmo e impressiona. E esse claramente é o papel em que Reynolds sente um parentesco espiritual. Ele consegue ser charmoso, persistente, ele é o canal perfeito para entregar a vulgaridade do personagem. Ele insulta, ele cospe, ele é violento, sabe? São coisas tão aleatórias que o Deadpool é uma ótima coincidência com o Ryan Reynolds. Metade das piadas parecem repetidas, tiradas do primeiro filme, piadas com referências a outros filmes e super heróis. Quando usadas demais, elas tendem a perder a graça. E deu drama também, tem muito drama nesse filme. Entrega mais correria e menos novidades, e parece que arrisca menos. Se você quer ir ao cinema para rir das bobagens de um personagem sem noção, interpretado por um ator que nitidamente se diverte com um papel, dirigido por um diretor que sabe tudo e mais um pouco em termos de cenas de ação, vale. A continuação é maior, mais cheia de cenas de ação, mais emocional, mais dramática, com mais historinhas que a gente realmente não se importa. Se o primeiro chegou chutando bundas, o segundo parece querer se adequar ao status quo, por segurança. O primeiro era a cara do Deadpool único, arrogante, moleque. O segundo se apoia na palavra família, que, deixando eu traduzir para vocês, família nesse caso significa franquia. O Deadpool se mostrou uma máquina de fazer dinheiro e a Fox vai querer lucrar com isso, não tenham dúvidas. Eu espero que Deadpool 3 ou X-Force, seja lá qual seja o próximo filme do Deadpool, não continue a requentar piadas. Contar a mesma piada duas vezes já é ruim, três vezes pode ficar insuportável. Ainda assim Deadpool 2 é uma continuação divertida, cheia de risadas e que funciona e conversa bem com o original. Bem diferente da continuação de Guardiões da Galáxia, por exemplo, que é sofrível e forçada. Qual a melhor continuação de um filme de super-herói? Deixe sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Ah, eu vou dar esse álbum especial do Deadpool, Deadpool Massacra o Universo Marvel, para um dos meus seguidores no Instagram, arroba Nerd Rabugento. Entra lá, segue e fica ligado que eu vou fazer um Stories dizendo o que você precisa fazer para ganhar este álbum. É só ficar ligado no Stories do Instagram.com, arroba Nerd Rabugento. Não, não tem arroba nesse caso, eu acho. E nunca é tarde demais para lembrar. O Nerd Rabugento não dá dica ruim.